O desenho para mim tem várias finalidades. O mais fundamental é desenhar é ver. Desenhar é a maneira como eu vejo o mundo. O que me inspira a desenhar é, e a partir do momento em que conheci os Urban Sketchers, é muito a questão da partilha, de desenhar e depois partilhar com outras pessoas que também fazem a mesma coisa. O que eu gosto do movimento Urban Sketchers é que dá-me a liberdade criativa. É um desenho que permite escolher o objeto do desenho, as técnicas. Naquele momento, acabo por me desligar do mundo. Não estou focada naquilo que estou a fazer. Não estou agarrada ao telemóvel, não. Estou ali parada naquele momento. Eu gosto muito da vertente da reportagem gráfica dos Urban Sketchers. Portanto, não só desenhar uma vista muito bonita, mas desenhar exatamente aquilo que as pessoas estão a fazer no local. O que é que se está a passar? No fundo, contar a história do local. O Urban Sketchers aparece nos momentos da nossa vida. Pode ser sentado a uma mesa, num jardim, uma paisagem que queremos registrar, um momento qualquer na cidade, ou umas férias que nós queremos registrar e trazer connosco. Portanto, o Urban Sketchers é essa vontade de registrarmos o mundo e trazê-lo connosco para casa.